Os maiores jogadores da história da Libertadores Luiz Cubila O uruguaio Luiz Cubila, um dos principais nomes do futebol sul-americano no século passado, ex-jogador e ex-treinador da seleção de seu país, Cubila era um especialista em disputar a Copa Libertadores. Um jogador que, como poucos, venceu três Libertadores. E, como todo gigante, esteve além das camisetas que vestiu. Luiz Cubila venceu duas vezes com o Penharol, em 1960 e 1961, e outra com o Nacional, grande rival dos carboneiros, em 1971, no primeiro título continental da história do tricolor. Canal Mundo Libertadores. História, informações e muitas curiosidades sobre a Libertadores.